Vocês que estão assistindo ao programa multimídia, não percam, a gente está aqui na cidade, aqui em Juazeiro, apresentando a peça A Confissão. Angelo Pazneme, que sou eu, Silvio Guindani e Isabel Gueron. Uma peça muito legal, uma comédia dramática, esperamos vocês de sexta e sábado aqui no teatro. Obrigado.